E aí, capa, o pedido foi feito. E aí, ó, pá. Conseguimos. E aí, pá, é pá. Complicado, mesmo na rua, mas pronto. Vamos tentar buscar claridade em qualquer lugar. E aí. E aí. Não, eu estava a dizer que eu prefiro o Instagram, porque, é pá, os seguidores do Instagram são, yeah. É, fazedores de opiniões. Estão mais dentro da cena, né? E tem muita gente que também não adere ao Facebook. Prefere só ficar pelo Instagram mesmo. Yeah, yeah. Hoje em dia as pessoas estão com posts. Eu, por acaso, não faço aqui no Instagram. É mesmo no Facebook. É mesmo mais no Instagram. Mas eu não sei o que é que se passa. Acredito que deve ser qualquer coisa a ver mesmo com as definições. Mas, noutra altura, vamos ver. Ah, ok. Yeah. Ok. Vamos, vem com o camarada. Mas pronto. Como prometido é devido, cá estou. À espera de algumas questões. E poder partilhar também momentos graciosos com os nossos irmãos, os rappers, o movimento e não só... Yeah. Ainda, ainda, vamos já começar. Ainda te consideras membro do movimento? Olha, é assim. Eu acho que... Pronto. Como é que eu posso dizer? Eu acredito que hoje eu devo ser uma referência. Deve ser uma referência do movimento. Não, propriamente, um membro do movimento. Porque só o facto do movimento hip hop ser um movimento à parte mesmo. E o próprio movimento desenvolveu a sua forma de vestir, a sua forma de estar, o seu lifestyle. Na qual, acredito eu que... Eu me identifico muito, mas já não partilho como antes. Os rappers têm as suas próprias tendências. E eu não tenho tado mais a seguir as tendências dos rappers. Então, eu não sei se isso ainda me deixa ser um membro do movimento. Mas acredito que posso continuar a ser uma referência. Posso continuar a ser uma referência porque é de lá onde eu vim. É lá onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje. Independentemente de ter feito alguns cursos de música, ABCDE, igreja. Mas, na verdade, o movimento hip hop em si, a cultura hip hop é que me ensinou, é que me educou. É que me fez ter amor à investigação científica. É que me fez pensar em começar um curso, em me formar. Porque o hip hop requer muita investigação. E quando tu não investigas, praticamente, a tua temática passa no vazio. O teu teste não tem muita sustentabilidade. As coisas que tu queres desenvolver, né? Os temas que tu queres desenvolver também não são muito abrangentes. Porque tu vais abordando de forma parcial. Então, para abordar de forma profunda, é preciso ter algum conhecimento. E eu acredito que foi essa ponte que me fez ser o homem que eu sou hoje. Graças a Deus. Achas que o fato de fazeres rap, como fizeste, e tens sido uma... E és uma referência no rap, dificulta, de alguma forma, a tua aceitação nessa outra vertente musical que escolheste? Sim. Sim, dificulta um pouco. Não dificulta 100%, mas dificulta um pouco. Porque, hoje em dia, o estilo de música que eu faço, que não é propriamente rap, mas eu faço sempre uma mixagem. Eu ponho sempre um verso, rap. Pronto, eles consideram rap. Eles consideram... Aqui no gospel, eu me considero um rapper. Estás a ver? Eu fico assim, intrigado. Porque... Porque o que eu estou a fazer não é rap. E eu fico intrigado. Por acaso, eu estou a fazer isso. Exato. Eu fico assim, tipo... E, ah, mas... Dentro de mim, o que eu estou a fazer não é rap. Mas, pronto. Por causa do momento que eu estive no rap, e por causa... A minha forma literária ainda tem tudo a ver com rap. E, por vezes, nessas músicas, ou no princípio, ou no fim, eu aproveito para pôr um pouco de rap. Para as pessoas saberem a minha origem. Então, eles acabam, pronto, misturando tudo com rap. Mas, o que é que acontece? O rap sabe o que é um rap, né? Aquilo não é um rap. Mas, pronto. Se baseando naquilo que eu sempre fiz toda a minha vida, desde os 14 anos, hoje eu tenho 35 anos, né? Sempre a fazer rap. Não tem como. Não tem como não trazer isso para o estilo de música. O que acontece é o seguinte. E eu sempre digo a eles. Nós temos que ver uma coisa. Como é que o rap nasceu? Qual é a origem? Qual é, digamos... Não digo a doutrina. Como é que originou o rap? Por intermédio da Revolução, dos afro-americanos, queriam expressar... Pronto. Batendo em corretos, tambor... Essa história é que todo mundo conhece. Pelo menos as pessoas do meu tempo, né? Sei que dominam a história. Então, pronto. Esse é o surgimento do rap. Essa é a razão do rap. E, praticamente, anteriormente, o rap era só de intervenção social. Depois, com sua anticonvivência, não sei o que, foram expressando outros sentimentos, que não foi só a Revolução. Por isso é que hoje, dentro da cultura hip-hop, temos estilos diversificados. Como é que nasceu a música cristã? Propriamente, a música é sacra. É uma música de adoração. É uma música de adoração. É mesmo para referência ao soberano. Então, são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Eu trazer o rap, como ele é, para o mundo gospel, é muito complicado, porque o rap não foi criado para fazer isso, mas ele pode ser adaptado para fazer isso. Já a música sacra, né? Eu não digo muito a música gospel, porque a música gospel é tipo o trap, né? Agora, a música gospel é a música sacra, mas de forma moderna. É a música moderna dentro do seu cristão. Assim como é o trap, né? Nós consideramos muito que o rap é aquele boom-bap, mas sabemos que o trap também é rap, porque vem dessas origens, mas é uma coisa moderna, é uma coisa nova, feita pelos novos fazedores, mas não deixa de ser rap. A mesma coisa acontece com o gospel. Então, por isso é que eu tive muito cuidado a transportar a minha essência, que é o rap, que não tem nada a ver com a música de adoração, e adaptá-lo à música de adoração. Então, para eles, para algumas pessoas, ainda acham isso muito estranho, mas eu, aos poucos, tento acimentar isso. Existem muitos grupos que já fazem rap gospel e já estão no mercado do gospel há muito, há muito, há muito tempo. Mas nem todos têm esse cuidado. Nem todos têm esse cuidado. Não conseguem... Como é que eu posso dizer? Separar as coisas e saber, não. Quando eu era pura e simplesmente rap, como nós chamamos o rap secular, eu fazia o rap dessa forma, nessa cadência, com essa agressividade. Agora que eu trouxe para a música de adoração, tem que ser um pouco mais leve, para tu teres noção, irmão. Eu, no estúdio, eu peço o ioiô para diminuir a potência da minha voz. Porque eu mesmo ao falar, eu falo assim, muito alto. Eu sempre cantei de forma muito agressiva. É muito complicado para mim entrar no estúdio e cantar lento. Faz mesmo muita confusão, porque não é o meu rap, não é a minha forma de estar. Então, eu posso até cantar de uma forma agressiva, mas eu depois arranjo uma forma de diminuir a potência, por causa das pessoas que vão ouvir, que têm uma sensibilidade maior do que aquelas pessoas que ouvem somente rap. Mesmo os próprios graves do instrumental, quando eu recebo, que muitas das vezes é feito por outros rappers, nesse caso, o BCPX, que é o Bab, que é o meu puto que está na Índia, que está a trabalhar no meu CD Gosp, que é o primeiro. O que é que acontece? Eu penso ao próprio Yo-Yo-Yo, quantas vezes a mistura diminuiu o grau, diminuiu aquele bum, 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 porque as pessoas dentro de uma igreja não querem sentir a adrenalina que nós sentíamos quando estávamos somente no rap, que pronto, a tarona tem que bater o kick, tem que sentir. Então, essa discrepância existe. Então, eu vou trazer um pouquinho de rap, porque dentro do meu álbum vai ter rap, vai ter rap, gospel, somente mesmo rap, independente das músicas que eu estou a fazer. essa é uma música de entrada, porque é música de adoração, é uma música de entrada, mas vai ter rap. Não, na mesma intensidade que eu fazia, porque não pode ser, mas vai ter rap, porque é a minha origem, é isso que me fez, isso que me fez, que transformou o nada em alguma coisa. Nós temos aqui duas perguntas do Dino, do Dino Cross. Ok. Seguir Deus é necessariamente abandonar o hip-hop, no sentido de não mais cantar rap? A primeira. A segunda. É difícil adaptar o conceito sacra ao rap? Ou seja, é difícil louvar a Deus num beat de rap? Olha, é assim. A primeira pergunta é, é possível ser cristão sem abandonar o rap, mas é impossível ser cristão sem abandonar os hábitos de um rap. De um rap. Nesse caso, eu estou a me referir ao estilo de vida. Às bebedeiras, às noitadas, à prostituição, que todo mundo sabe. Ninguém tem que esconder. Muitas das vezes nós pensamos, eu até também pensava que ser um bom rap, eu tinha que andar por casas de prostituição, tinha que ter mais de cinco namoradas, tinha que ostentar muito dinheiro, relógio, não sei quantos, mas então isso chocam com os princípios religiosos. Chocam mesmo. Porque... Esse conceito é um conceito geral. Eu disse, esse conceito é um conceito geral. É um conceito... Como é que eu diria? Não está escrito em lado nenhum, que o rapper tem que ser de nós. Exatamente. Então, eu digo isso definindo a maioria, percebes? Porque quando, em um número de 100, 80% tem esse estilo de vida, porque eu acredito que, sabemos que 80% pelo menos tem esse estilo de vida, pronto, vamos acabando juntando todos. Não vamos dizer... Pronto. Sabemos que uns fazem, outros não. Uns mostram, outros não mostram. Mas, a maior parte do movimento é assim. Não só em Angola, mas também em todo o lado do mundo. É a reação normal, é o temperamento normal de um rapper, é a consciência que ele desenvolve estando inserido nesse movimento. Agora, a segunda pergunta, que eu não lembro a sacra, me perdi um pouquinho de volta. Qual é a pergunta do Dino Cross? Que era difícil adaptar o... adaptar o conceito sacra ao rap? Ou seja, difícil louvar Deus num beat de rap? Não, não, não. O que o Dino tem que perceber é o seguinte, a música sacra é aquela música que praticamente só... é feita dentro da igreja, é aquela música com coral, aquela música que por vezes nem precisa de instrumento, só um teclado, eles podem fazer a música e por vezes nem precisa de instrumento nenhum. Aquela música sacra é pura e simplesmente para adoração mesmo, para o momento de adoração quando queremos estar em contato com o Espírito Santo. É possível adorar Deus com rap? Sim, sim, há quem consiga adorar Deus com rap, mas o que é que acontece? A tua música, né, passa a ser... é a música que a gente faz, a música cristã, é um louvor. Nós chamamos louvor, aquilo é louvar a Deus para glorificar o nome do Altíssimo, para lhe pôr no lugar onde ele merece. É um louvor, é para glorificar Deus. A adoração parte de quem está a ouvir o louvor, não quer dizer que quem esteja a cantar não consiga adorar, porque se ele conseguir estar em comunhão com Deus no momento que está a cantar ou ouvir aquela música, ele pode adorar a Deus. Mas as pessoas têm que perceber que cantar a música não é adorar a Deus, é louvar a Deus, são coisas distintas. Então, é muito normal que eu, sendo um rapper, ouvindo um rap, que tenha aquelas palavras que realmente vão de encontro com a Bíblia, com os ensinamentos bíblicos, tenham respaldo bíblico, eu consiga entrar no momento de adoração, porque na verdade o momento de adoração é o momento de oração, não propriamente quando tu estás a cantar. Quando tu estás a cantar, tu estás a louvar a Deus, e não adorar a Deus. Capa, quais os motivos que fizeram com que mudasses? Ah, com que... Quais os reais motivos? Do modo geral, as pessoas até hoje questionam, independentemente de teres dado algumas respostas nas entrevistas, na TV, com uma certa reticência por parte de muita gente. Será pelo fato de ter estado detido durante algum tempo? Ok. Só isso? Não, não, não. Olha, eu, entre os calibrados, entre os calibrados, fui a pessoa que sempre andou com Deus. Quando eu digo andar com Deus, todo mundo anda com Deus nos calibrados, mas eu estou a dizer, eu sou aquela pessoa que sempre teve uma comunhão muito forte com Deus. Os calibrados também sempre respeitam Deus como Deus, como soberano. Mas eu estou a dizer, a minha intimidade com Deus sempre foi muito mais forte do que qualquer um outro irmão do meu grupo. Mas o que é que acontece? Eu desobedecia porque eu não seguia os princípios de Deus. Eu reconhecia como soberano, mas eu não fazia a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é uma expressão do amor que nós sentimos, é um reconhecimento dele nas nossas vidas como soberano, como supremo, como rei. O que é que acontece? Indo na tua questão a causas da minha conversão, o que é que acontece? Não houve uma única causa. Eu acho que isso foi uma multidão de coisas que aconteceram na minha vida. Não foi pura e simplesmente um motivo, mas na verdade que eu vou te dizer é que eu sempre tive uma vida muito desregrada. Sempre tive uma vida muito desregrada e eu já escapei por muitas coisas. Por exemplo, escapei da morte várias vezes, já fui perseguido aos tiroteios, já disparei não diz isso, pronto, já fiz algumas coisas que pronto, não dão, não dão, não dão, não dão. Eu acho que eu tinha muito desamor ao próximo e não amor ao próximo. Então, eu sempre tive a vida desregrada, de bebedeiras, sempre fui uma pessoa muito agressiva, muito, as pessoas do meu bairro sabem, lutei quase toda a minha vida, muita luta na rua, toda a vida é lutar, fazer confusão, passei por grupos, lutas, para perceber, já fui esfaqueado, já esfaqueei também, já fui congelado, já congelei várias vezes, brincava de tiroteio com os meus amigos, então eu já fiz muita coisa errada. Eu acredito, tudo bem, rapaz, 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 então, eu acredito que, pronto, eu fiz tanto mal assim, como também me fizeram muito mal porque eu desenvolvi um instinto de defesa, eu vivia num bairro muito violento, no qual os mais fortes dominavam os mais fracos, nós estávamos a viver uma espécie de lei das ordalhas, não tem juízo, onde o próprio juízo é o teu vizinho, é aquele que tem a arma, é aquele que tem mais força, é o que enche, então eu cresci nesse meio, sobre muita violência, então não tinha como, também não me tornou um violento para me autodefender, e durante a minha vida, o meu crescimento sempre foi assim, já tive muitas brigas com muitos rappers que estavam por ali, até o próprio Necruma Beia, com o GDMU, já tive bifes com o Necruma Beia, corridas de Sabrão, muita coisa, então eu acredito que o Ian... Não te preocupa perderes muitos fãs e perderes a credibilidade porque saíste do rap, podes fazer sembra e kizomba, depois voltaste mais a fazer só o rap, agora vas para o gospel, ou para a música sacra, não deixe os teus fãs, até aqueles fiéis confusos, não sabemos o que é que Mr. K, está à procura, o que é que é, o WhatsApp. Ok, ok, é assim, pronto, só para arrematar ainda a questão, o que eu estava a dizer, é que eu me converti porque eu vi que eu estava a ter uma vida desregrade, eu estava a fazer coisas que não eram boas para mim, não eram boas para a minha família, mas eu sou pai, tenho quatro filhos, como é sabido, e eu zelo muito pela educação, pela formação, pela alimentação, daquilo que são as pessoas que eu meti no mundo, eu tenho mamãe, já não tenho pai, meu pai falecido, que depende do esforço que eu faço, ela também é muito batalhadora, ela me criou toda a minha infância, então hoje eu tenho que dar também um pouquinho na minha mãe, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar para ela, então eu acredito que a minha mudança foi fruto disso, e não só da última vez, como todo mundo sabe, fui parar numa cadeia, por causa das mãos, das mãos companhias, sempre convivi com pessoas assim, pessoas do crime, nunca escondi isso, quem me conhece sabe, sempre convivi com pessoas do crime, e muitas das vezes a influência nos determina, e não só quando tu estás numa conjuntura de pessoas que praticam mal, acabas também por compartilhar com essas coisas, mesmo não fazendo, então pronto, só para arrematar isso, sobre os fãs, não, olha, eu não tenho medo de perder os fãs, porque eu acredito que quem te ama, te ama incondicionalmente, quando as pessoas te amam, independentemente daquilo que a gente estiver a fazer, eles podem dar um conselho, podem dar o seu parceiro, mas eles continuam te amando deliberadamente, os fãs que me abandonaram nunca foram meus fãs, aqueles que permaneceram, esses sim, é que são os meus verdadeiros fãs, eu não digo fãs, tornaram-se irmãos para mim, entretanto, saindo do hip hop, indo para o samba, tu consegues olhar para isso, como o que? Eu vejo um jovem estável, isso fazia parte da minha instabilidade, aquilo não tinha nada a ver com a minha pressão humana, mas tinha a ver com um ponto de vista espiritual, eu não estava a me encontrar espiritualmente, fisicamente, conseguia fazer tudo, mas espiritualmente, eu não estava bem assento, os meus pés não estavam no chão, porque eu estava a passar por uma fase muito difícil da minha vida, que as pessoas não têm noção, e aí o capa saiu do rap, e aí eu frustrei com o rap, então, desde os meus 14 anos, eu a fazer rap, tu chegas numa fase, tipo, estás com 29 ou 30, e estás mesmo assim, pô, mas o movimento, tipo, é boi hipócrita, hoje tu estás ali, tipo, tu és o fulano, tu és o bom, tu és o supremo, mas depois surge outro grupo, outro CD, tipo, olham para ti com desdém, e os teus fãs passam a ser os fãs de outros fãs, porque isso acontece, se tu deres por conta, os fãs dos Calibrados, foram fãs dos O2, foram fãs dos Messi, foram fãs do Arm's Squad, depois se tornaram fãs dos Calibrados, depois se tornaram fãs da Zona 5, e agora são fãs, pronto, se calhar posso dizer, da Força Suprema, então, se tu vais vivendo em função à vontade das pessoas, acabas ficando perdido no deserto, então, a altura incomodei, do hip hop para o semba, foi uma passagem da minha vida, foi um momento transitório, e o que eu posso dizer, o que é uma fase instável do homem, uma fase, que os meus amigos não conseguiram compreender, se calhar, se alguém compreendesse, não, capa está instável, se calhar falando com ele, conversando, não capa, permaneça aqui, porque as pessoas também estão aqui, mas, ninguém teve ao perto de mim para me aconselhar, quem me aconselhou, são pessoas que não tem nada a ver com a música, mas hoje caindo em mim, na minha estabilidade, emocional, espiritual, física, mental, eu sei o que eu quero para mim, eu quero continuar a mostrar que eu sei reparo, que eu faço rap, que eu estou ouvindo rap, isso eu quero continuar, mas a minha música tem que ser muito mais abrangente do que a música de um movimento, por isso é que eu me reinvento dias por dia, e me dispo das vestes de um rapper, ponho-me nas vestes de um músico qualquer, que simplesmente faz música para adorar o Deus que ele acredita, o Deus que ele segue, e ponho os meus pensamentos, aquilo que eu vivo, a ideologia que eu ganhei no mundo cristão, dentro das minhas músicas, então, aquelas pessoas que sempre me acompanharam essa jornada toda, que sempre reconheceram que eu tenho alguma coisa dentro de mim para mostrar, para dar, vão continuar a me acompanhar, porque eu não posso viver em função dos meus fãs, e só para te dizer isso, Divaldo, eu me deparei com um fã que eu cantei no seu aniversário, acho que ele tinha 12 anos, na altura, nós éramos calibrados, no avião, eu ia ir para a Holanda, e sabes o que é que ele é hoje, Divaldo? Ele é piloto, só perceber, ele é que me levou, olha, foi muito emocionante, olha, ele estava emocionado, mas eu estava muito mais emocionado do que ele, porque eu disse, mas se eu era uma criança, eu ouvi ele, fui cantar, e tipo, ela olhava, meus ídolos, são os calibrados, e hoje ele se formou, e tipo, eu, que sou o ídolo dele, o que é que eu sou hoje? Estás a perceber? Se eu perco o tempo alimentando as emoções das outras pessoas, eu acabo esquecendo de mim, da minha própria vida, da minha própria família, por isso é que depois de um tempo, depois de passar a minha fase de instabilidade espiritual, né, eu disse assim, não, vou parar de fazer o Semba, porque, epá, num caso mesmo, eu gosto muito de Semba, mas não tem nada a ver comigo, e voltei a fazer rap, voltei a lançar os mixtapes, e em função disso, o que é que aconteceu? Comecei a fazer o meu curso, voltei para a igreja, então essas coisas conseguiram transformar, num homem consoso, eu sou formado em direito, estou na igreja, estou a fazer música religiosa, e já não me envergonho mais de me encontrar com qualquer um fã, com qualquer um retórico, para ele, ele disse que ele já está formado em alguma hora, eu também estou formado na outra área, consigo sustentar a minha família, consigo fazer música, que é a coisa que eu quero, que eu amo, mas eu já não espero que a música me sustente, mas eu faço tudo para sustentar a música, então pronto, espero que esse discurso sirva de alguma coisa. a fama, a fama do modo geral, ajudou a desviar, a esses desvios de conduta, ou o capa do modo geral, já trazia esse desvio, por causa da zona onde vivia, e a fama veio dar mais input, a esses desvios, será? Sim, o que é que acontece, Devaldo, é que, o jovem que trabalhava, eu trabalhei no, como é que é, Jaime Braga, é um hoteleiro, não sei se eu ouvi falar, trabalhei no Jaime Braga, trabalhei numa senhora, Dona Ana, eu trabalhei em vários lugares, uma pessoa que trabalhava, e durante, durante o fim do mês, esperava, 150 dólares, para de um momento para o outro, ter como cachê, no seu próprio bolso, 5 mil dólares, um jovem, na flor da idade, sem conhecimento, sem alguém para instruir, como é que fica a cabeça dessa pessoa? Se nós somos resultados, daquilo que nós vemos e ouvimos, estás a perceber, o meu meio não favoreceu, o meu meio não favoreceu, por quê? Porque eu achei que, agora eu tenho a hora de me vingar, de mostrar, mas não era esse momento, era a hora de eu administrar as minhas riquezas, era a hora de eu administrar aquilo que eu estava a ganhar, e não houve uma boa administração da minha parte, estás a perceber? Então, eu acredito que, a minha, a minha, a educação que eu tive no meu bairro, já não foi boa, né? Aprendi muito, 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 aí tornou-me homem, graças a Deus, mas não foi uma educação correta, a fama veio por cima dessa educação incorreta, com dinheiro, me tornei um soberbo, então fui fazendo coisas erradas, senti-me senhor das minhas vontades, quando não era, tornei-me escravo das minhas vontades, então fazia tudo, que eu achava que as pessoas pudessem glorificar o meu nome, gostar mais do amigo, porque o Kappa está com um carro bonito, porque o Kappa apareceu na discoteca, gastou isso, então era essa sensação que eu tinha de felicidade, mas na verdade, quando tudo isso para, e quando o dinheiro para de entrar, quando o carro bonito, deixa de estar parado no toque e tal, essas pessoas também vão com essas coisas, também param, é um fato que muita gente não percebe, eu tenho um caso com um grupo que fez muito sucesso, até eu ser um grupo grande, que eu praticamente, não digo formei esse grupo, mas eu ajudei esse grupo, a primeira música desse grupo, praticamente eu escrevia, e depois tornaram-se tipo um grupo com muito sucesso, e tipo passavam de lado, olhava tipo, e ah, viveram uma boa fase, mas hoje se tu, não entendo, é pá, você que está dizendo, não está dizendo nada, eu só estou dizendo, tipo passavam de lado, está a ver, mas é um grupo que eu ajudei muito, mas muito, eu andava com eles, vamos subir, eu já era o Kappa, vamos subir, vamos descer, mas tipo, ninguém sabe disso, eu também nunca me pronunciei, porque não me interessa, eu sempre fui muito orgulhoso, eu disse até a minha vida, faça a minha vida, você é você, mas hoje em dia, se nós olhamos para as realidades, podemos ver quem é quem, estás a ver, não existe desproporcionalidade, no meu estilo de vida, no estilo de vida dessas pessoas, mas no momento que se calhar, eles deveriam agradecer, não agradeciam, e hoje eu acredito que eles não têm como me agradecer, porque eu não preciso mesmo nada deles, eu preciso de Deus, então tipo, são essas coisas, todas as vezes quando nós estamos no auge, nós falhamos com muitas pessoas, com aquelas pessoas que realmente, fizeram alicerce para nós podermos subir, jogaram a semente, para poder dar frutos da nossa carreira, desvalorizamos essas pessoas, e depois quando apanhamos com aquilo que, vou ouvir numa música, chamou de triângulo, acho que é a inveja, sucesso, fama, qualquer coisa assim, ele tem uma música assim, depois vamos para baixo, não temos como voltar a esse primeiro amor, eu graças a Deus, sempre reconheci o bairro que me criou, sempre reconheci as pessoas que me ajudaram, e em todos os momentos, eu faço sempre uma coisa para gratificar essas pessoas, e continuo com essas pessoas, eu acredito que essa é uma forma de viver, a melhor forma de viver, ser grato, porque o homem, que não se baseia no amor, não se baseia na gratidão, esse é um homem muito perigoso, muito perigoso, nem dá para ser amigo, é muito perigoso, então é por aí, falaste sobre o reconhecimento das pessoas, tem dois nomes, tipo, podia citar outros, tu formaste a Bons Ventos, e muita gente, se calhar, tem sido distraída, mas é da Bons Ventos, onde saiu o Choboli, e é da Bons Ventos, onde saiu o Vice, e hoje, tem conseguido dar alguns passos na música, são já super conhecidos, tem sentido, de alguma forma, orgulhoso, por ter feito parte da trajetória, desses mesmos artistas, tem sentido, alguma gratificação, por parte deles, qual é o teu sentimento, nessa altura, do mundo geral? Ah, ok, olha, um pai, um pai, que não se orgulha, do sucesso do seu filho, esse, não é digno, de ter o filho que tem, nós devemos nos orgulhar, mesmo, mesmo, daquelas pessoas que nós instruímos, daquelas pessoas que realmente, aprenderam alguma coisa, quando estiveram perto de nós, porque se não, se tu não tiveres essas referências, as pessoas também, pronto, acabam duvidando sempre, da tua capacidade, o Choboli, o Vice, o Game Wallet, que agora, infelizmente, pronto, não está mais no mercado, a Londra Sabino, também passou por mim, depois do Heavy C, ou tem inúmeros artistas, inúmeros artistas, que passaram pela minha mão, não está aqui na minha cabeça agora, eu fico, muito, mas muito, são pessoas que eu ensinei mesmo a dedo, ensinei mesmo a dedo, não tem como, ensinei a dedo, e aprenderam muito, e hoje em dia, eu sinto que eles têm experiência, até para me transmitir, também, eu já consigo esperar deles, alguma coisa, e eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz com o sucesso, que o Choboli está a fazer, fico muito feliz com o sucesso, que o Vice está a fazer, o reconhecimento, porque, reconhecendo eles, também estão a reconhecer a fonte, o lugar onde eles saíram, então, é um motivo de felicidade, eu não espero recompensa do Choboli, não espero recompensa também do Vice, se derem alguma coisa, um próprio, terem para, tipo, o que eu sei fazer, hoje aprendi com capa, fico muito gratificante, porque isso aqui é melhor, do que receber dinheiro, do que receber meros elogios, o reconhecimento, é muito importante, das pessoas que trabalharam conosco, nesse aspecto, mas se não derem também, não tem problema, o importante é que eles estão a fazer sucesso, que eles estão bem, como estão, e é, o resto é conversa, para o Boi dormir, a gente avança, acredito que há mais discípulos, há mais discípulos, eu propriamente também sou um discípulo, aqui no mundo, gosto de tentar aprender com outras pessoas, e eu tenho curiosidade, que eles perguntam, mas você saiu dali, fez tanto sucesso, queres aprender isso, queres aprender aquilo, não, eu sou interno aprendiz, eu continuo a aprender, e por enquanto tiver em vida, eu quero aprender, eu não quero parar no tempo, isso é que me faz, isso é que faz o Mr. K, isso é que faz o K, é continuar a aprender, sucesso, para essas pessoas, que aprenderam comigo, dou graças a Deus, também tive grandes mestres, que me ensinaram o que eu sei hoje, pessoas que nem sequer cantavam, principalmente no que tem a ver com hip hop, são pessoas, são os antigos raças, que davam os meetings, os famosos meetings, onde nos faziam, nos delitar, nesses conhecimentos, que eu tenho hoje, os grupos americanos, que também, contribuíram muito, para o desenvolvimento, da minha consciência, com o Milton Klein, Onyx, por isso que eu encontrei, essa maneira assim, um pouco agressiva, ouviu muito Onyx, na minha vida, muito Blast Arise, e há pessoas assim, e referências angolanas, vou falar, essas pessoas, não tem como não ser referência, não tem como, Black Company, não tem como não ser referência, Boss CC, não tem como não ser referência, são pessoas que nos criaram, são pessoas que nos, realmente nos fizeram acreditar, que nós conseguimos fazer rap em português, simplesmente só demos consequência, todo o nosso sucesso, foi consequência, daquilo que eles plantaram, e acredito, que o sucesso deles, também foi consequência, do que outras pessoas plantaram, então, por que não reconhecer, os nossos mestres, temos que reconhecer, sim, Capa, sobre o teu álbum, já tem título, vais comercializar, vais disponibilizar digitalmente, sobre o teu álbum gospel, já nessa nova fase, nessa nova etapa, vai ter alguma participação, fora daqueles que fazem música gospel, ou sacra, ou nem crítico. Ok, ok, olha, só, eu quero pôr um pausa aqui, a tua conversa é que entrou, um amigo, mas é meu amigo, tá aqui, epa, muito, epa, agora, eu não tava olhando aqui, pras legendas, mas tem aqui o Batleva, acho que vocês acreditam, não gastei muita confusão, também, no Prenda, dos Canecas Quad, epa, tirou o sossego de muita gente, tornou-se um amigo meu, tivemos em frente de grandes batalhas, já bailamos juntos na rua, entrou o David Silva, também, que é um grande amigo, que é uma pessoa que, no momento que eu precisei, ele não é um patrocinador, mas deu-me um patrocínio, e eu tenho que reconhecer essa pessoa, tirou do seu dinheiro, do seu bolso, pra gravar um videoclipe, glória a Deus, tá aqui o Maué, também, que trabalhou muito tempo, tem muita gente, hola de Portugal, tá, pérola africana, ih, meu Deus, é melhor nem pensar nisso, vou ainda na tua questão, meu Deus, tem muita gente aqui, que me conhece, e pronto, o que que eu tava a dizer, o álbum, nem eu tô a preparar o CD, nesse momento, até pra falar contigo, tô aqui na rua, porque tava aqui numa igreja, acima do Pastor Pombo, a louvar ao Senhor, e, eu, pra tu teres noção, eu tenho, por semana, mais de 10 convites, pra louvar ao Senhor, em diversas igrejas, a música Jesus, é o melhor para mim, atingir uma, meu Deus, uma dimensão, que eu sou Deus Sabe, Abba agora, que eu lancei também, meu Deus, o vídeo Abba vai sair, o próximo mês, Jesus, o melhor para mim também, vai sair o próximo mês, em nome de Jesus, então, tô a trabalhar pro meu CD, tô a fechar o meu CD, não percebo, gostei muito dessa música, Jesus, uma música abençoada, e eu fiz na inocência, na inocência mesmo, pra vocês, não foi uma coisa, tipo de mestre, que você pega não, eu orei, 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 meditei na palavra, concebi a música, mas fiz na inocência, eu não tinha noção, que eu podia afetar muita gente, mas pela graça de Deus, tentado afetar muita gente, essa música tentada contribuir, para trazer muitas almas, para Cristo, que é a minha missão, entretanto, falando do meu CD, tá a ser concebido, quem tá trabalhando, no meu CD, por enquanto, sou eu, o Yo-Yo, meu amigo Yo-Yo, que eu amo muito, o BCPX, que é o Moputo, que vive na Índia, mas produz para mim, manda os bichos, que é o Babi, muito obrigado, o Babi, estamos a trabalhar, principalmente, nesse CD, que tem, a participação, apenas do Marvin, que é um puto, meu também, do gospel, que eu tô a puxar, tô a tirar, levei-lhe aí, no canal da TPA2, acho que a conversa do bar, ele fez uma demonstração, mas, o melhor tá para vir, a Bons Ventes Produtora, vai ser Bons Ventes gospel, Bons Ventes gospel, agora, também para referir, então, vai tirar o primeiro CD, do Mr. Kappa, de participações na Angola, pessoas a participarem fora, né, do mundo cristão, é um pouquinho difícil, é mais em termos de instrumentalização, mistura, mistura, etc, etc, porquê? Porque, há muita gente que canta sobre o bem, mas faz o mal, pode estar aqui, Deus, 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 eu te amo, mas tu sabes que, essa pessoa não é uma boa referência para os seus amigos, não é uma boa referência para os seus familiares, então, essa contrariedade, dentro do seu cristão, é muito complicada, as pessoas podem não ouvir a tua música, porque aquela pessoa que está a glorificar o nome de Deus, não obedece os princípios, de Deus, então, é inválida essa música, então, é muito complicado, porque, não podemos adorar dos deuses, não podemos estar com um pé no mundo, outro pé na igreja, então, em termos de instrumentalização, captação, mistura, nós temos aí, muita gente que não tem nada a ver com a igreja, a participar no meu CD, mas agora, em termos de texto, aquilo que nós vamos cantar, a mensagem que nós vamos passar, eu estou simplesmente aí, buscar pessoas que têm a ver, mesmo só, com o mundo cristão, com o cristianismo, entretanto, de Angola, eu terei participação do próprio Marvin, terei participação da Cotana Carvalho, tem pessoas grandes do mundo gospel, que também vão participar, que ainda não posso, desculpa, perdão, ainda não posso referenciar aqui, mas vão participar também, do exterior também, terão participantes, acredito que em dezembro vou para a França, onde vou terminar o CD, então, é a partir de lá, que essas pessoas, que eu já poderei anunciar os participantes, do meu CD, e poderei também anunciar a data de lançamento, por enquanto, é assim, estou numa fase de promoção, estou numa fase só de concepção, daquilo que é o meu CD, o nome, a princípio, é, o sacerdote, capa, o sacerdote, lírico, e agora é só capa, o sacerdote, capa, o sacerdote, a princípio, é a referência do meu CD, mas, não sei se com o andar do tempo, isso vai mudar, mas como, durante muito tempo, eu pronunciei, sacerdote, 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 lírico, isso agora é uma referência, na minha música, porque eu sou intermediário de Deus, e o povo de Deus, por intermédio do meu louvor e adoração, então, eu acredito que sacerdote, capa ao sacerdote, seria uma, como é que eu posso dizer, seria um conceito, bom, que ligasse, o meu passado, com a minha vida atual, e também quero dizer o seguinte, o meu CD, não é só para as igrejas, o meu CD, é para aquele mundo, aquelas pessoas que creem, as pessoas que não creem, por isso é que eu estou a adaptar, a mensagem cristã, né, num ritmo, novo, eu estou a buscar um pouquinho do night, eu estou a buscar um pouquinho do deep, o rap, pronto, o rap já se faz, mas eu estou a buscar estilo, para que as pessoas possam se identificar, com a minha música, e quando forem ouvir a minha música, receberem esse texto, essa mensagem divina, essa mensagem que é de Deus, essa glorificação, esse louvor para o Altíssimo, mas, a ideia, não é moceder ficar pelas igrejas, é para tocar por todos os lados, graças a Deus, através da música, Jesus é o melhor para mim, eu já tenho tido esse feedback, o Jesus é o melhor para mim, tentado a tocar em festas, em seculares, tentado a tocar em meios, que não tem nada a ver com a igreja, é só para dizer, a salvação, meus irmãos, não está na igreja, está em Cristo, está em Cristo, é preciso você ter entidade, com esse Deus, que nós adoramos, não é na igreja, a igreja, não é um lugar, para pessoas perfeitas, a igreja, é um lugar, para pessoas em hospital, não é, está salvo, e tu, estás salvo, só de ouvir a mensagem, mas, a igreja, é o que, é um lugar, onde se concentram, onde tem pessoas, reunidas, da mesma causa, se eu for, no Inlinga, para ouvir rap, eu vou estar ligado, com pessoas, que estão unidas, por essa mesma causa, então o que, ali a minha fé, sobre aquilo que eu rap, a minha ambição, o meu desejo, de fazer rap, vai aumentar, então, a igreja serve para isso, mas a salvação, tem Cristo Jesus, eu sou um missionário, eu não fico muito, dentro da minha própria, congregação, eu vou em várias igrejas, por quê? Porque eu sou uma referência, para muitas pessoas, eu sou uma pessoa, que saiu de uma vida, de uma vida, que não é aceitável, dentro da igreja, para hoje, uma vida, ter uma vida que, pronto, que, como é que eu posso dizer, uma vida que é aceita, pelo povo de Deus, porque é por como Deus, meus caminhos, então, eu acredito, que a partir do meu testemunho, eu consigo, trazer outras almas para Cristo, a partir do meu testemunho, eu consigo mostrar, aquelas pessoas, que não vão à igreja, que tu podes ser salvo, basta aceitares Cristo, basta andares em obediência a Cristo, não propriamente, por ires na igreja, então, basicamente isso. Lelo, Lelo, nós já respondemos essa questão, estou a ver, uma pergunta do Lelo Laza, já respondemos essa questão, já falamos sobre isso, no princípio, agora tem outra pergunta, do Dino, diz-se, que no universo musical angolano, a máscara, é máscara, que o universo musical angolano, é máscara, para um submundo de álcool, mulher de droga, que palavras tens a dizer, a quem está na música, e a quem pretende entrar, basicamente, aquilo que já falaste, sobre a funduta dos rappers, que palavras tens a dizer, a quem pretende fazer música, sim, 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 Ok, Divaldo, antes de responder essa tua pergunta, tem aqui um geofredo, engraçadinho, que eu disse o seguinte, antes de ter esse geofredo, o Mr. Kappa se converteu, mas o artista está dentro do Kappa, a minha retórica, continua dentro de mim, não podes brincar com isso, não mexe com a Bons Ventos, perguntaste qual é a estrutura da Bons Ventos, a Bons Ventos tem uma estrutura de um primeiro andar, para tu teres noção, eu construí um empreendimento no Zango 2, meu, de raiz, para Bons Ventos produtora, na qual Bons Ventos produtora, está no primeiro andar, e a Academia de Artes Marciais, que também é minha, que tu vais ver no Facebook, a publicidade, está no segundo andar, no segundo andar, desculpa, estou um pouco nervoso, está no segundo andar, é só para tu não brincar, nós não somos meros músicos, não, nós não somos paraquedistas, não, a gente se forma naquilo que a gente faz, e não sabemos como a gente anda, está bem, Alfredo? Não brinque com essas coisas, que aliás, tu tens que ainda estudar, andar muito, trabalhar muito, para chegar a esse nível, então pronto, indo na tua pergunta, quero dizer o seguinte, calma aí, quero dizer o seguinte, o mundo da música em si, em si no geral, fora a música cristã, é conhecido como um mundo, mesmo de negócios, como um jogo, na qual, está incluído essas coisas todas, a prostituição, o dinheiro, os jogos de azar, as obscenidades, está incluído essas coisas todas, o mundo da música é conhecido dessa forma, não tem um outro formato, porque quando tu vais para uma produtora, muitas das vezes para tu vender, tu tens que adaptar a tua imagem, aquilo que eles acham convencional, estás a perceber, mas tu, que tu és uma pessoa íntegra, quando tu entras para a música, quando tu entras para a música, você não vai mudar, você não vai mudar, apala, daquilo que as pessoas querem, nós temos muitos rappers dentro do movimento, temos muitos rappers que não mudam, não aceitam mudar a sua música, a sua mensagem, eles mesmo sustentam aquilo que é a sua arte, eles podem não estar em um patamar de ação moral, mas eles têm muito orgulho e muito amor naquilo que eles fazem, é o estilo de vida que eles escolheram para eles, então, a um rapper catedrático como esse, você não vai obrigar as tuas vontades, você não vai querer que ele faça as tuas vontades, que ele cante aquilo que tu achas convencional, você não vai lhe obrigar a beber um copo se ele não quer, se ele acha que aquilo vai diminuir a sua sabedoria, não vai lhe obrigar a fumar, não vai, então, existem esses conservadores, mas a maior parte dos artistas não têm condições para sustentar a sua própria carreira, para poder até sustentar a sua própria vida, mas não têm condições, para sustentar a sua própria carreira, para tu terem noção, eu é que pago as minhas gravações, eu é que pago os meus videoclipos, eu ainda não tenho um patrocinador, mas eu estou a te falar em CD, na minha fé, se não aparecer um patrocinador no caminho, eu que vou ter que se patrocinar, mas para fazer isso, eu tive que lutar muito, porque eu também vim do limiar da pobreza, quer dizer, então, ou você cria a tua própria estrutura, se forma, trabalha para patrocinar o teu próprio negócio e nunca ir, né, na determinação dessas pessoas, ou então, você vai apanhar com essas coisas, vai apanhar mesmo com essas coisas, não é que seja uma coisa obrigatória, mas muitas das vezes, há necessidade de falar mais alto do que a moral, então, isso que acontece com muitos artistas, como aconteceu também comigo, mas eu só não deixo, você não vai mudar a minha música, eu sou o senhor da minha vontade, como é que é? Não pode, eu tenho que fazer aquilo que eu te convenciono para mim mesmo. nós temos o Vulcão Online, também, ele está com o nome de Oswaldo Malanga, Malanga, o Vulcão, que já cantou contigo, o Vulcão Equide, e surge uma outra questão, está a dizer, a tua formação, a tua profissão, jurista, olha, é assim, já comentaste, exato, exato, eu já devia estar a exercer, mas o que acontece, eu sou muito apaixonado por direito penal, era suposto eu ser penalista, mas, depois da minha conversão, eu tive que repensar, repensar por quê? Porque o penalista trabalha muito com crimes, e só para tu ter noção, muitas das vezes, você é obrigado a encobrir a culpa, e isso já choca com os princípios, sim, isso já choca com os princípios bíblicos, nós temos, por exemplo, o caso da minoridade, temos o caso da imputabilidade, temos o caso da legítima defesa, e muitas das vezes, nós usamos esses argumentos, para encobrir a culpa, quando tu sabes mesmo que o teu próprio constituente, é culpado, então, eu tive que repensar, então, o que é que eu fiz? Agora eu quero trabalhar em área administrativa, eu vou trabalhar na área administrativa, deixei de ser penalista, por isso, vou começar o meu mestrado, em direito administrativo, se eu tiver que trabalhar em uma outra questão, posso trabalhar em questões da família, não propriamente, diretamente, com o direito penal, então, por isso é que, tenho já 12 escritórios, disponíveis para mim, começar a trabalhar, mas tive que pedir um tempinho, até o meu do ano, que termina em junho, julho, para saber em que área, eu queria trabalhar, porque, os penalistas, tem emprego aqui rápido, tem muito crime aqui, muita violência em Angola, mas os administrativos, são poucos, e dificilmente, tu vai trabalhar em uma administração, mesmo com a tua formação, estás a ver, são poucas vagas, são poucas vagas para isso, então, pronto, é só por isso, mas, ainda este ano, eu começo o exercício, da minha atividade, como advogado estagiário. como jovem, dessa nova Angola, estarias disposto, a trabalhar fora de Luanda? Olha, é muito complicado, é muito complicado, porque nós, nos acostumamos, que Angola é Luanda, né, e muitas vezes, até quando vamos para as províncias, é mesmo mais para relaxar, porque lá tem aquela paz, nós não conseguimos ficar, lá durante muito tempo, mas se as condições forem aceitáveis, né, aceitáveis, se a proposta for boa, por que não? É tudo Angola mesmo, é nosso país, nós temos que desenvolver, por que não? Até, acredito que lá tem menos confusão, menos trânsito do que aqui, tem um ar mais saudável, se a pessoa está a ser, muito bem paga pelo serviço, que está a fazer na província, poderia, muito bem, trabalhar lá. Agora, como um jovem cristão, e tendo em conta, o lugar de onde saíste, a vida que tiveste, durante muito tempo, qual é para ti, o papel da igreja, para o resgate dos valores morais, nessa sociedade angolana, cada vez mais desviada, fruto dessa globalização mecanizada? Olha, um dos papéis primordiais, é a reinserção social, que eu vejo, no meu ponto de vista, como jurista, a igreja trabalha muito, na reinserção social dos jovens, e outro papel, também, é a estruturação, da família, porque, nós temos muitas famílias, destruturadas, ou o índice de violência, o índice de marginalidade, aumenta, muitas das vezes, por causa dessa, destruturação, nos lares, jovens a fazerem muitos filhos, sem condições para dar aos filhos, jovens a fazerem filhos, mais de três, quatro mulheres, que também, é o meu caso, que também é o meu caso, e a, então, eu acredito que isso, isso, pronto, é um dos aspectos que a igreja tem trabalhado muito, e é, a igreja tem trabalhado também muito, no ponto de vista espiritual, porque, porque nós trabalhamos muito com o físico, trabalhamos muito, com aquilo que vemos, com aquilo que nós sentimos, mas, nós não trabalhamos, com a espiritualidade, ou seja, normalmente, você só começa a acreditar, que existem espíritos, quando vão feitiçar, de alguém da tua família, quando alguém morreu, quando dizem, que aquele feiticeiro, aí faz isso, faz aquilo, aquele morre, aquele apanha isso, então, você vai acreditando em espíritos, mas se não acontecer nada, na tua família, ninguém mexeu na tua família, você fica, relax, mas há espíritos, que nos impedem de avançar, espírito, que nos impedem de prosperar, espírito, que vem trazendo doenças, confusão, na nossa família, para destruturar, para separar casais, e muitas das vezes, quando esse espírito, não atacam os pais, e não conseguem, acabam ferindo, os seus filhos, para que os pais, sintam, a dor dos seus filhos, então, a igreja, tem esse papel, vulnerante, e o maior, de todos esses papéis, esses papéis, mesmo, é levar, essa nação, junto à cruz, é levar, essa nação, ao amor de Cristo, que é o maior, de tudo, que é o maior, de todos os amores, não existe nada, que se compara, ao amor de Cristo, eu acredito, que esses, três papéis, são fundamentais, para a igreja, e a igreja, tem estado a trabalhar, muito, muito, muito nisso, muito, principalmente, em levar, pessoas ao amor de Cristo, e na estruturação, familiar e social, e qual achas, que deve, que deveriam ser, as políticas do Estado, para, para combater, a proliferação, das igrejas, visto, que tem existido, muitas igrejas, epá, igrejas, se calhar, só a escritura, lá no, no painel, exato, exato, olha, a própria bíblia, anunciou, que haveriam de chegar, os falsos profetas, e nós estamos, mesmo, nessa fase, dos falsos profetas, dos falsos pastores, das pessoas, que usam a igreja, como, como, como armazém, das pessoas, que usam a igreja, como, meios de sustentabilidade, das pessoas, que usam, os crentes, para as turquias, nós estamos, cheios, dessas pessoas, dentro, da nossa sociedade, infelizmente, infelizmente, é um combate, que para o governo, é um combate, que para o governo, não vai ser fácil, não vai ser fácil, combater, essas seitas religiosas, não vai ser fácil, mas acredito, que tudo tem um princípio, tudo tem um princípio, quando temos um propósito, não devemos desistir do mesmo, mas a legalização, das igrejas, a princípio, deveríamos partir, por ali, porque para, uma igreja, né, estar legalizada, devia obedecer, certos princípios, porque nós temos, a constituição, que protege, né, que fala, sobre o costume, temos, a constituição, que fala também, sobre a própria religião, que desde que não vira, não interfira, na lei, que pronto, mas isso não é o suficiente, eu acredito que, trabalhando com as entidades espirituais, trabalhando com pessoas, que tem, né, uma maturidade espiritual, acima, e nós temos aqui, dentro do nosso país, o governo, trabalhando com as entidades, podia, criar, princípios, né, se bem que é muito difícil, porque cada igreja, hoje em dia, tipo, eu posso ser metodista, depois, posso ser adventista, depois, pronto, muitas das vezes, as pessoas saem de uma igreja para outra, ou fundam as próprias igrejas, porque acham que nessa igreja, interpretam a Bíblia, porque acham que nessa igreja, o pastor já sabe, e acabam surgindo muitas outras igrejas, mas, deveriam existir princípios, por exemplo, um dos princípios, que eu podia aqui, referir, é mesmo, a não extorsão, não extorsão, de crentes, por exemplo, há crentes que já não têm nada, mas ainda, lhes são retirados, essas coisas, a igreja, a igreja, é obrigatória fazer oferta, é facultativo, mas, digo, há igrejas que obrigam, por quê? Porque muitas das vezes, nós somos mesmo coagidos, nós somos coagidos mentalmente, para ofertar, para fazer um voto, e eu acho que as pessoas, esse voto deveria ser facultativo, não obrigatório, porque quando você, já coage alguém, para fazer aquilo, que tu achas correto, para a tua igreja, você já está, exercer um, você já está a impor um método de coação, essas pessoas, e muitas das pessoas, sentem essa pressão, na sua mente, e são obrigados a dar, até aquilo que não têm, então, eu acho que, isso podia ser um dos princípios, um dos princípios, porque a igreja, não deve ser construída, para fazer dinheiro, mas para fazer as pessoas, a chegar à cruz, a chegar ao amor de Cristo Jesus, os pastores, muitas das vezes, já não fazem outra coisa, simplesmente se dedicam à igreja, e eles precisam de ser sustentados, isso é uma verdade, então, os dízimos, vai para a própria sustentabilidade, dos próprios pastores, mas, o crente que não tem, não é obrigado a dar dízimo, isso passa a ser um dever moral, e não uma lei, das igrejas, e nós temos, toda presidencia, que muitas igrejas, arranjam milhares, mais milhares, de coisas, só para tirar dinheiro, no bolso de crente, e os crentes, vão ser cogidos, por essa vontade, de alguns pastores, infelizmente, dando até aquilo, que não tem, deixam de ter casa, das casas, deixam de ter carro, o que é isso, eu também preciso me locomover, da mesma forma, com o pastor, o carro não vai para Cristo, a casa não vai para Cristo, então, pronto, é basicamente isso. Já para terminarmos, aqui tem duas questões, primeiro, a do Lelolaz, ao fato de ter sido preso injustamente, não deveria servir de impulso, para reforçar, Zulato com a área comum, visto que há muitos presos, que se encontram, em situação similar, a que estiveste, uma vez que foste iluminado, por Deus, agora, não deveria, estico apertar, e depois tem, o acrescento, do vulcão, que diz, por acaso, sou jurista há 10 anos, e não vejo mal algum, num cristão, defender um criminoso, porque se busca o direito penal, e a verdade material, por um lado, por outro, quem aplica as penas, não são os defensores. está bom, olha, indo no vulcão, que é a questão que me toca, primeiro, porque a outra, a soma assim, de lado, vou falar o seguinte, partindo do princípio, que tu sabes, que em direito, o que vem ser o maior argumento, muitas das vezes, não é a razão, eu acredito, que tu como jurista, e já exerces há dois anos, que sabes que é assim que funciona, deveria ser, por exemplo, simplesmente a razão que vive, que vence em direito, mas não é simplesmente a razão, quantos casos de injustiça, nós temos na sociedade, vulcão, quantos casos de injustiça, todos os dias, ao despertar, tu te deparas com casos de injustiça, porque em direito, em direito, o que vence nem sempre é a razão, é o melhor argumento, vulcão, e tu tens noção disso, então, para mim, para mim, é muito contraditório, uma pessoa que, por intermédio do seu bom argumento, vence uma razão, o que é que eu estou a fazer? acho que perdemos o capa, mas também já falamos muito, 59 minutos, agora uma hora, pronto, perdemos o capa, muito obrigado a quem esteve ligado, ao Géo, ao Fred, ao Fred, o que é o Gelson, que eu conheço bem, está aqui a criar tumultos, David Silva, Oswaldo Vulcão, não liguem o Gelson, deixem de responder, ele quer só criar, aqui, atritos, se notarem, eu estou a apagar os comentários dele, e, muito obrigado a quem esteve ligado, isso é mais um direto, nós estávamos no Instagram, na verdade, que é o nosso Instagram, que é Hipopangola, mas, devido às dificuldades, decidimos, vir para o Facebook, e acho que a audiência foi fixe, só participou de forma direta, então é isso, muito obrigado, Lelo Laza, a linha do capa caiu, a linha do capa caiu, e, não, mas capa, já, já, se calhar entra, só para fechar, mas vamos já, vamos já fechar, vamos fechar, só para concluir, a linha de pensamento, Divaldo, recebi uma chamada, infelizmente, mas eu só quis agradecer, nem antes de fechar, quis agradecer, primeiramente, a Deus, Pai, por essa oportunidade, eu acredito, não terminei a explanação, para o vulcão, mas eu acredito, que ele, sabe do que eu estava a falar, sobre a, capa, capa, sim, o Lelo, a pergunta do Lelo, é na perspectiva, você, o capa foi preso injustamente, e como capa, muita gente, que é presa, de forma injusta, sim, não devia servir, de um fundamento, forte, mesmo para apostar, exemplo, e, com isso, combater as injustiças, olha, vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa, eu tenho, um grande amigo, que as pessoas não sabem, que é um grande amigo, que é o Vui, Vui, independentemente, de, de osos calibrados, não estarem mais, juntos, a fazer, mas nós, assim, no beck, estamos sempre a trabalhar, em simultâneo, eu ligo para o Vui, o Vui liga para mim, sempre, em simultâneo, a mesma coisa acontece, com o Latão e o Cadáfro, e ele deu uma boa dica, mas uma boa dica, mesmo, sobre isso, a minha defesa, a minha defesa, eu tenho aqui, a minha esposa também entrou, ela é testemunha, a minha defesa, na universidade, foi, prisão preventiva, sem culpa formada, baseando-se, na modalidade, da detenção, fora do flagrante delito, justamente, por causa, de eu ter reparado, a prisão, justamente, por eu ver, muitos casos, de injustiça, dentro da prisão, o que é que acontece, primeiro, a ideia foi chamar a atenção, a esse fato, porque a prisão, preventiva, sem culpa formada, é inconstitucional, é ilegal, se tiver com um jurista, vai concordar comigo, em certos aspectos, não tenho muito tempo, para fazer a minha explanação, para dar um pouquinho de dados, mas pronto, o que eu quero dizer, é o seguinte, eu nesse momento, estou a preparar, algo que foi aconselhado, pelo Rui Rui, para fazer uma apresentação, não posso dizer quem, mas é uma entidade, da República de Angola, e falar sobre, esta minha defesa, a minha maneira, de ver a prisão, preventiva, sem culpa formada, que é uma lei avulsa, totalmente inconstitucional, meu irmão, a detenção, até muito normal, 48 horas, mas tu, na prisão, preventiva, sem culpa formada, ou seja, na detenção, fora do flagrante delito, tu podes ficar, 3 meses, 4 meses, 9 meses, 12 meses, dentro da prisão, e depois, ao fim e ao cabo, vão te dizer que você é inocente, vão dizer que não há provas, contra ti, e o que é que vai acontecer contigo, você vai ser difamado, você vai perder tempo da tua vida, você vai estar praticamente, numa moldura penal, equivalente a calúnia ou a difamação, que são por aí 6 meses, mas quem dita essa sentença, nem sempre o juiz, por vezes, é o próprio procurador, procurador, então, se é o juiz, que dita a sentença, de tu ficares ou não, dentro de uma prisão, porque que uma prisão preventiva, que muitas das vezes, é emanada pelo próprio procurador, tem que te pôr numa moldura, penal, igual, a um crime que você cometeu, a um veredito que o juiz dá, onde é que fica o princípio, da presunção, da inocência, que é um princípio constitucional, que está acima de qualquer lei, irmão, isso é um dos poucos argumentos, que eu tenho, então, eu estou a fazer um trabalho, muito mais abrangente, do que dentro de uma cela, falar com um agente, falar com um procurador, eu estou a fazer um trabalho, específico, generalizado, sobre essa causa, só para responder a questão, daquele irmão que perguntou, estou a fazer um trabalho, específico, para entregar, como proposta de lei, como proposta de lei. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Acabam as últimas dicas, já para fecharmos, já para o retornar um beijo. E as últimas dicas, eu quero agradecer, quero agradecer a todos os participantes, que estão aqui, quero agradecer ao Jordão Neto, que gravou o meu vídeo, há bem pouco tempo, sem me cobrar nada, não quer dizer que ele não cobra, sem me cobrar nada, ofereceu o meu vídeo, da minha música, e vê lá, não uma pessoa que está todos os domingos, na igreja, mas olha o gesto, ele fez um trabalho, que vai alimentar o povo de Deus, um trabalho para Cristo, dou glória a Deus a isso. Quero agradecer a minha esposa, que também entrou aqui no Direto, muito fofoqueira, não pode ver nada, a Catiusca, exato, quero agradecer também ao Bruno Almeida, que para mim é um grande mestre, um interno mestre, a maior parte das coisas que eu sei fazer sobre a internet, ele é quem ensinou nos Calibrados, eu ainda lhe chatei até hoje, Bruno, isso, isso, aquilo, e ele está incansavelmente, quero agradecer ao David Silva, que é o meu amigo pessoal, o meu irmão, quero agradecer a Seja Lourenço, quero agradecer a todas as pessoas, que estiveram aqui nesse Direto, obrigado, a perderem o vosso tempo, a ouvir a minha explanação, que pronto, se calhar edificou algumas pessoas, não edificou outras, quero agradecer também aos reiras, aos reiras, por darem essa força, porque vocês fortalecem, esse homem que cá está, quero pedir obrigado, ao Hipopa Angola, pela oportunidade que me deu, independentemente de eu estar agora, numa vertente, gosto, a pessoa do Edivaldo, sempre postou as minhas músicas, sim, 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 postou as minhas músicas, quero agradecer a todos os portais, que têm tido essa sensibilidade, que têm visto, que independentemente, eu estou a fazer gosto, eu não deixei de ser filho desse movimento, não deixei de ser, uma daquelas pessoas, que também, foi um dos percussores, do rap em português, que contribuiu, de alguma forma, para a nossa música, chegar em algum lugar, e que a minha vida cristã, eu não me afaste dessas pessoas, porque me ajudam, isso que tu estás a fazer, hoje que o Hipopa está a fazer, hoje é uma ajuda para mim, o que aquilo, com o David Silva, com o Bruno, com a minha esposa, todas as pessoas, que o Jordão, que independentemente, de estarmos ou não, dentro de uma igreja, de uma congregação, de estarmos ali a Bíblia, fazem alguma coisa por mim, eu também faço por essas pessoas, isso quer dizer, que independentemente, de qualquer coisa, nós temos que continuar a ser irmãos, porque isso é que espelha, o amor em Cristo e nós, é uma referência, do povo cristão, é ser o amor ao próximo, é um dos grandes mandamentos, o amor ao próximo, mesmo que o teu irmão, é A, B, C, D, você tem que ter amor, ao próximo, isso é um mandamento, é uma lei, é algo que nós temos que cumprir, e só para dizer, que eu não estou fora, desse movimento, eu não estou fora, agradeço muito, e tenho visto a evolução, dos novos grupos, vamos ter rap também, no OCD, e você vai ver, como é velho, não desaprendeu, isso é tipo, andar de bicicleta, vamos ter rap no OCD, eu espero, da mesma forma, que eu ouço, os raps que têm estado a sair, os grupos que têm estado a sair, que também, ouçam a minha música, em nome de Jesus, embora que com outro contexto, com uma outra temática, mas também acredito, que vai edificar, alguma coisa, na vossa vida, muito obrigado, muito obrigado, sou grato a isso, há outro irmão, que até vai escrever, coisas que não tem nada a ver, cresce anda, que a vida vai te ensinar, hoje eu sou crescido, sou mais velho, barbas rígidas, custou muito para estar aqui, não entendo, não entendo, fizeste baixar o cachê dos calibrados, naquele evento, do arredo de carro, quer dizer, eles queriam, depois você diz que não vai cantar, foi complicado, olha, para ser sincero, me senti mesmo muito mal, mas tive que dar um chanção, tipo foi, mas não foi, tipo foi, mas na verdade, se eu tivesse naquele momento, só para assistir, seria obrigado a cantar, eu não ia conseguir resistir, aquelas pessoas que, com seu mil, mil, mil quanzas, fizeram o homem, que eu sou hós, fizeram os calibrados, sempre que nós mesmos, só nos tornamos o que somos hoje, graças àquele, aquele mesmo que foi, com mil quanzas na fila, que foi assistir o chão, graças a essas coisas, eu nunca ia conseguir resistir, porque deram muito amor, sustentaram as nossas carreiras, e continuam a sustentar até agora, então eu preferi, me apester, porque, eu concordo muito com o que os calibrados fazem, mas o texto que eu cantei, aquelas mensagens que incentivavam a beber, que incentivavam, pronto, a desonestidade, a obscenidade, eu já não posso mais transmitir, então eu me senti barrado, por isso, e que os próximos rappers, tenham mais consciência, nas suas abordagens, não continuem, não continuem a criar volumes, de, vamos namorar, vamos beber, amanhã, a vida deixa levar, mas, trabalhem mais naquilo que é a estruturação da família, trabalhem mais naquilo que é a nossa sociedade, naquilo que é o amor ao próximo, na administração da nossa própria vida, ensinem as pessoas, a serem homens leais, existem as pessoas, a ter mais amor, um para o outro, para construirmos, uma sociedade melhor, uma sociedade melhor, sei que você quer viver o teu momento, quer mostrar que você agora é o king, é o rei, ok, it's ok, mas não mostra desamor às pessoas, faz a tua coisa, você vai ser reconhecido de uma ou de outra forma, desde que você, esteja dentro dos padrões, dentro daquilo que é exigência social, daquilo que é exigência do movimento, então, paz, amor para todos vocês, que Deus esteja com vocês, quem sabe um dia surja num evento, só para abençoar o vosso evento, cantar as minhas músicas de gozo, fazer uma oração, para muitos rappers que precisam, é para a paz e a alegria, estou muito feliz em Cristo, e acredito que, aquilo que os meus fãs desejam de mim, aqueles que realmente me amam, os meus amigos, os meus irmãos, é a minha felicidade, então, se a minha felicidade, que vocês realmente querem, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz na minha vida, é isso, é essa a felicidade que eu quis, eu se tu das por conta de volta, anteriormente, eu tinha muito problema em sorrir, eu só ficava com a cara trancada, não sei porquê, tipo, eu tenho problema com todo mundo, mas eu estou a sorrir, a torta e a direita, porque eu estou feliz, e não é dinheiro, não é dinheiro, o meu irmão, não é dinheiro, é mesmo o paz interior, ok, muito obrigado por isso, nas próximas oportunidades, se eu puder, estarei sempre aqui, em nome de Jesus, e Deus abençoe a vossa vida, que a gente construa, um movimento maior e melhor, para aqueles que, vão dar continuidade, estamos juntos, obrigado, força, feliz noite, ok, obrigado, força, vai, e o pessoal, fizemos as perguntas que pudemos, não perguntamos tudo, com certeza que vocês queriam saber, outras coisas, mas, penso que foi uma entrevista produtiva, fiquem ligados, a essa página, o meu perfil, a nossa página do Instagram, que é o Hipopangola, Instagram, Hipopangola, Twitter, Hipopangola, aqui no Facebook, nós, basta meterse hipopangolano.net, vai aparecer a nossa página, e, já, vocês já sabem, esse é o perfil, vamos tentar, amanhã, estamos a pensar em fazer, vamos ainda, escolher, fazer uma entrevista, a Eva, não sabemos, se falamos com a Eva, ou com o Vui, vamos ver, quem deles vai estar disponível, penso que será mesmo, de amanhã, ou no máximo, sexta-feira fica complicado, porque eles têm agenda, o Vui agora, está com uma agenda cheia, a Eva tem a sua agenda, mas, se não for amanhã, quinta-feira, vamos fazer na segunda, ou na terça, mas também, vou ficar à espera, dar vocês sugestões, Eva, Vui, ou outro, qualquer, Fade Mec, Dona Kelly, enfim, vocês escolhem, nós vamos fazer acontecer, já? Obrigado a quem esteve ligado, Sherry Boy, Whatsapp, isso é overdose, Marcene Neto, Tevon, isso é bom, Tony Vianne, eu sigo, Curto dos Postos, Fede Wilson, David, ainda está exono, David, 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 deixa eu ver se David ainda está on, não, Dino Cross, Mocota, parece que pode formar muito direta, intensa, e, e, aqui o Vulcão, teve praticamente, desde o princípio da entrevista, até o fim, Big Props, aí, Big Props, Big Props, Big Props, para quem entrou agora, só pode recuar, ou melhor, a conversa vai estar gravada, a entrevista, podem partilhar com as outras câmeras, para poderem ver, eu acho que o Kappa deixou aqui, claro, muita coisa, e a entrevista vai estar aí gravada, é só ver, partilhar, enviar, até quem pode baixar, e mandar para o Facebook, para o YouTube, acho que eu vou baixar, e mandar para o YouTube, YouTube Render, então é isso, muito obrigado, Salud!